Olá, alunos, professores e avaliadores. Meu nome é Carla Cristina, aluna do curso de jornalismo e faço parte do Pirando no Grupo, ou melhor, o Piram Group. Nosso nome é uma homenagem a todos os profissionais das artes que por muitas vezes foram chamados de pirados, por apresentarem sonhos que por muitos eram impossíveis, mas que apenas não haviam sido tentados. O Piram Group é uma startup e é formado por nove pessoas, com o propósito de realizar sonhos e gerar valores aos nossos clientes internos e externos. Então, pensando no tema economia criativa, realizamos uma pesquisa com várias pessoas sobre o tema cinema e plataformas de streaming, onde foi relatado diversas vezes a falta de acesso das pessoas ao cinema, o alto valor dos ingressos e das plataformas, além da falta de filmes e séries, do interesse dos entrevistados em catálogos ou cartazes. Então, após receber e tentar entender essas dores, chegamos a uma solução, o aplicativo TinkMovem, que é um aplicativo de avaliação que busca mapear o interesse do público sobre filmes e séries, e ainda pode dar descontos e produtos aos nossos usuários. Mas melhor do que eu falar para vocês é mostrar, então acompanhem comigo como seria inicialmente o nosso protótipo. As primeiras telas são as telas de login e cadastro. Nelas, ocorrerá o primeiro contato do usuário com a gente, onde ele poderá fazer o seu cadastro, conhecer quem somos e também autorizar o compartilhamento do seu banco de dados, que é algo muito importante e protegido por lei. Então, informaremos sobre a importância disso aos nossos usuários e sempre procuraremos estimular a sua participação. Temos também a tela de códigos de descontos, onde o usuário que foi convidado por outro, ele poderá resgatar o seu cupom e também receberá um código para convidar novas pessoas. Logo, seguimos para a tela principal, onde o usuário poderá ser redirecionado para a sua tela favorita, como por exemplo, a roleta de cupons, onde o usuário assiste vídeos que poderá resultar ou não em premiações. O usuário também pode ir para a tela de game quiz, que é a tela onde ele vai poder jogar jogos sobre seus filmes e séries favoritos. Temos também a tela de votação, onde ele poderá votar em filmes e séries que para ele estão em alta no momento. E temos o chat, onde ele poderá conversar com todos os contatos indicados no momento do cadastro. E finalizando o protótipo, temos também a tela de configurações, onde o usuário poderá entrar em contato com a gente para fazer reclamações, tirar dúvidas, ou caso ele tenha interesse, se juntar ao nosso time. Mas o projeto é economia criativa. A criatividade está ok. Mas onde entra a economia, Carla? Vem cá que eu te mostro. Teremos um custo inicial do aplicativo de aproximadamente R$ 350 mil para produção e colocação no mercado. Pagaremos esse custo inicialmente com a venda de espaço para anunciantes e posteriormente com a venda do banco de dados dos usuários, que serão autorizados previamente durante o cadastro. Uma prova que a opção de venda de espaço para anunciantes daria certo é que já temos um parceiro, a Rush, que é uma marca de roupa do estilo de streetwear aqui da nossa cidade, que é um sucesso, e que topou embarcar nessa com a gente. Quem quiser conhecer um pouquinho também da marca, só siga lá. E para falar sobre o nosso protótipo, pensamos muito sobre onde poderíamos começar o nosso aplicativo. E chegamos à conclusão que o melhor lugar seria aqui na nossa cidade, porque já conheceríamos o nosso público onde foi feita a nossa pesquisa. E assim poderíamos, como modelo escalável, chegar a um nível internacional. Mas primeiro precisamos fortalecer a nossa base. E para fortalecer essa base, pensamos na melhor forma de promoção, que seria a Merchandise, que seria em frente aos cinemas e nas redes sociais, para divulgar e falar sobre os nossos aplicativos. Então quem quiser conhecer mais sobre a gente, quiser dar dicas, trocar uma ideia, basta seguir a gente nas redes sociais, estaremos sempre lá. Então galera, achamos a dor e apresentamos uma solução. Sabemos que não somos os primeiros e não seremos os últimos a tentar melhorar um pouquinho do mundo para outras pessoas. Sempre falamos que melhor do que vender é acreditar no que está fazendo. Agradeço o empenho do meu squad, aos mentores e em especial ao Franklin, que nos auxiliou bastante. A Carla Cristina e Rosana Pinto, mentores do Arena Senac Uberlândia, que nos deram dicas de apresentação. E a todos os professores que nos acompanharam e incentivaram a chegar até aqui. Principalmente nesse momento tão difícil, em que todos nós tivemos que nos readaptar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Meu nome é Carla Cristina, aluna do curso de jornalismo. E eu acredito e visto a camisa do Piram Group. Tink Movem, que o poder esteja com você! Tchau, tchau!